Quando nós assumimos no dia 1º de janeiro de 2017, a prefeita Moema Gamacho imediatamente marcou com o governador do Rio Costa para nós fazermos a implantação da linha 2 do metrô no município de Lauro de Feitos, que seria a estação-aeroporto. E essa estação, esta implantação advém de um pacto interfederativo entre o governo do estado, prefeitura de Salvador e prefeitura de Lauro de Feitos que a prefeita Moema Gamacho assinou quando saiu do governo em 2012. Ficou 4 anos parado e a gente foi lá, eu tenho esse contrato, vou lhe disponibilizar, foi assinado pela prefeita, no governo Jax Wagner. O governador era Jax Wagner. Então, o Jax Wagner assuniu esse compromisso de não fazer o metrô de Salvador, de fazer o sistema de metrô metropolitano, como é escrito, sistema de metrô SMSL, sistema de metrô Salvador Lauro de Feitos. É a sigla do metrô S. Então, essa é a previsão desde 2012, só que saiu do papel quando a gente assumiu em 2017. E nós conseguimos criar, junto com a gestora da PPP, que é a SEDU e a CCR, o local de implantação, onde nós conseguimos implantar o terminal rodoviário de integração no município de Lauro de Feitos e a estação metrô aeroporto no município de Lauro de Feitos, que é zona limítrofe com Salvador. Então, o metrô é um grande legado dessa parceria. A via metropolitana é um grande legado dessa parceria. A vinda dos ônibus elétricos gratuitos é um grande legado dessa parceria. Para você ver o quanto é importante essa relação direta com o governo federal e o governo estadual que nós temos, que o Partido dos Trabalhadores tem e que trouxe muitas coisas para Lauro de Freitas, independentes da área de mobilidade urbana. Então, hoje, 100% da frota da empresa Expresso Vitória, que tem 98% das linhas de nossa cidade, tem acessibilidade com o elevador para deficientes físicos. Enfim, nós temos uma tarifa de transporte no município bem menor do que a tarifa de Salvador, que roda o bairro a bairro. Então, nós conseguimos a inclusão social através do transporte público. Temos que melhorar? Temos que melhorar muito! E vamos fazer! Então, quem trouxe o metrô, quem fez a meia metropolitana, quem trouxe os ônibus elétricos de graça, vai fazer um transporte melhor sim. Agora, são degraus que nós vamos galgando ao longo do tempo. Então, vamos lá!